o piscando tá gravando e é isso aí galera estamos saindo aqui da Vila Helena vamos fazer uma entreguinha aqui e agora estamos indo lá para o wedding meu uma outra entrega lá na casa do chapéu no bagulho viu o troço é longe demais tio olha ó ó ó a necessidade do cara fazer isso eu não deu uma seta o moino que chama abrindo aqui e o que eu vou te pensar acho que eu vou curar aqui Mariosinha saia dela Mariosinha E aqui a anteninha do MFM fica vibrando Essa daqui tem que ter o dia inteiro pra cima e pra baixo entrando em vários bairros Aqui coloquei uma redinha, uma aranha, dependendo do lugar, não sei como que fala Aí eu consigo colocar os papéis aqui E fica bem mais fácil, né, pra pegar Aqui eu já enxergo o endereço, barra, enxergo tudo Show de bola Aqui, minha Mari Eugênia agora Mari Eugênia, pra cá em bolsa, sei lá o que, tudo misturado O que eu disse, o filmador lá de São Paulo, como que é, motoca vlog É cachorro, bagulho, é fácil não Ah, acho que é fácil, vai, é tudo fácil Ai 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 Fute Pegou no carro, tio Não vi Não vi que abriu o bagulho Vacilei, tio Vacilei, vacilei, vacilei E que vacilo mesmo Ah, filho, agora já chegou aqui, passa Que vacilo, cara Que eu dei, mano Puto O bagulho pegou na perna, tio Nossa, mano Como que eu não vi o caramba ali, tio Que isso, Bruno Como que você deu uma vacilada dessa, mano Achei que não ia abrir o farol Ali, eu fui passar na frente do carro Ali pra parar na frente dele Ele já saiu, cara Que merda, cara Faz parte, faz parte Mas só encostou ali, só a perna pesada no carro do carro Eu acho, né Ai, carai Tio Zé ficou puto Que merda, cara Que merda Abriu Vamos lá Vamos lá Tardou o extremo um pouquinho ali, mano Achei que não Achei que não Achei que não Vambora Faz parte Aqui do lado direito Aqui é Santo André Um negócio assim Ali pra cima Era Laranjeiras Os caras Abriu toda essa parte Aqui Toda essa parte Aqui não tinha E aqui Essa parte verde Aqui As convic estão Os postos ali No meio Não sei se pega no vídeo Ali tinha um monte de casa Mas os caras destruíram tudo As casas, hein E agora limparam Vai destruir e largaram Há um bom tempo Um monte de infundo ali Aparecendo uma zona de guerra O bagulho Ai, aqui do lado esquerdo ali As casinhas Ele é bem engraçado Sai dali Travessa a ponte ali Com o Santo André Periferia Aqui do Sorocaba Ai, aqui já tem Um murão No condomínio Aqui, ó As casinhas O cara precisa de três Faixas, velho Ó Ó o cara do Siena, né, meu? Ó o serviço O cara tá mais perdido Que segue em Tiroteio, meu? Sabe pra onde vai? A e-mail Meu nome não é Posso A de O Red Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aqui ó, vamos dar um gato aqui, não façam isso Atenção galera, não façam isso em casa Até mesmo porque vocês não vão andar de mó dentro de sua casa E não tem canteiro dentro de sua casa, né? Não façam na rua também Os caras metem o retorno lá na casa do chapéu E aí caminhão, você não passa e fica aí só segurando o trânsito, né? É, Sorocaba Olha aqui, tá tudo em obras ainda Os caras tão arrumando o bagulho aqui Uma eleição, né? E tinham parado as obras Parado, parado mesmo Não tinha nem sinal de gente aqui E os caras começaram de novo a duro Era tudo simples, desde lá de trás, né? Desde a rotatória ali do canteiro ali Os caras tinham feito essa parte aqui só Só essa parte E ali na frente já voltava simples de novo E agora os caras duplicou tudo E tá duplicando até lá em cima Voltou esse tempo atrás aí Os caras mexem aqui Olha Sorocaba aí Tô na norte Ih, tratorzão Vai pra onde, tio? Ficar desfilando na pista Não dá certo, não Estamos chegando no local Olha a entrega Esse prédio aqui Até o fundo Ele é escrito Prémodiza E é isso aí, galera Valeu Até o próximo vídeo Tchau